Olha, esses que estão aí todos não me servem, são todos muito grandes. Eu quero um par pequenino, assim como eu, assim, do meu tamanho. Então ainda não arranjaste? Não, não, arranjei. E tu é que me tens que arranjar? Eu? Porquê? Porque tu és o dono dos bonecos. E tu é que sabes quais são os bonecos com quem eu posso dançar. Foram 12 edições, de facto, 4 em Penela e as restantes na Lausanne. E durante uns tempos foram feitos festivais alternativos. O primeiro foi com uma parceria com a Status. Montámos um teatro de campanha para podermos ter as distâncias que na altura eram obrigatórias, etc. E fizemos na mesma o festival, noutros moles. No ano passado também estávamos ainda cheios de muitas regras e, portanto, vieram só os fantásticos tradicionais, o Dom Roberto. E foram feitos nas várias freguesias. Portanto, o festival vai adaptando aquilo que nos pareça conveniente. Aön disesitada é buta strandada. Se gravá-lo. Foram de 2000, o Lourdes. Foram de 2000 da�els e França-23 cilindro vamos atuar como acessor. Abrimos no sábado dia 22 com uma companhia de Burgos, Rabundu Pelele, que fez a animação no mercado. Chovia muito, mas eles são os heróis. E fez. Somos da companhia Lalao Ampelele. Venimos de Espanha, do norte de Espanha, de uma pequena pola sal. A companhia se fundou há 11 anos e, juntos, trabalhamos dois anos. Hemos feito vários espectáculos de marioneta, de teatro de rua e de sala. E venimos a apresentar esta manhã o nosso espectáculo, o Paseo da Ilusoes. Um espectáculo onde haverá objetos inverosímiles, objetos ópticos. São brinquedos ópticos do século XIX, que digam lugar no nascimento do cinema. A parte da mesma companhia com outros elementos, portanto, a companhia Lalao Ampelele, seguraram o espectáculo da noite. Foi um espectáculo de formas animadas, um espectáculo um pouco diferente, porque viajam as malas. É um espectáculo onde usamos diferentes técnicas de marionetas, teatro de objetos, actores, com uma visão poética, visual, com música, praticamente sem texto, e nos perguntávamos por que as malas viajam. Porque uma pessoa decide, em um momento de sua vida, viajam, viajar, e preparar uma mala com suas coisas e emprender um viajam. Há dois momentos na vida em que não precisamos de maleta. É quando morimos e quando nascemos. E, enquanto tanto, podem ocorrer muitas coisas, e isso é o que vamos apresentar aqui no MoMo. Nas escolas tivemos, essencialmente, os Algazarra Teatro e Marionetas de Lisboa, com a peça Histórias de Ratos, para os mais pequeninos jardins de infância. Aqui, o primeiro ciclo, o Historioscópio do Porto, trouxe no Conto da Raposa. E a Leonor Bandeira assegurou as oficinas, este ano foram de construção de marionetas, elas são sempre diferentes. Terminaremos, portanto, irá terminar amanhã, dia 29, com o espetáculo do Trollé e Nuno Duó, que trazem Voa Vladimir Voa. Um projeto que tem cerca de 40 anos, que se chama Trollé, e neste percurso todo, bom, este projeto é um projeto de marionetas, por isso, e neste percurso todo, fui fazendo algumas experiências nesta área da técnica, da construção e do entendimento das marionetas, da manipulação, e então, nesse percurso que eu fiz e nos espetáculos que eu fui construindo, fui encontrando amigos e fui-os trazendo comigo, neste caso concreto, o Nuno. Acabámos por nos juntar nestes trabalhos, acima de tudo pela vontade do Manuel de criar sempre novos desafios e novas formas, digamos assim, de trazer as marionetas para o mundo do espetáculo. Me criam oportunidades a mim e desafios que me fazem, como é o caso do espetáculo de hoje, que têm música original, tudo isso obriga, é um pretexto que obriga à criação e é ótimo, nem todos os artistas serão assim, mas a obrigação, a pressão é ótima para o ato criativo. Eu acho que nós temos que dar um folgo muito, muito maior à cultura e ela ser integrada mesmo no nosso ensino. A cultura não pode ser um Natal uma vez por ano em que vem um marionetista, que vem um ator, que vem uma... Não, tem que ser uma coisa regular e acho que realmente tem que ser feito um esforço grande para tanto criar novos públicos e também para fomentar esta aceitação das crianças e esta fome de participar e ver. É o que tentamos também fazer no MUM, porque para além deste festival de marionetas e do festival mais de verão, de artes de rua, todos os meses as pessoas podem assistir a um espetáculo, seja o que for, não só marionetas, teatro, circo, novo circo, música, música clássica, exatamente para o encontro disso. Então eu vou acabar com esta frase que é muito antiga, que é muito velha, sejam realistas, peçam o impossível. É isso. Tchau. Obrigada. 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 Obrigada.